Salve, salve seus arregaçados de uma figa, filha da mãe! Tamo junto aqui mais uma vez no Clube Silva Plana aqui no Campestre, Vila Missionária Divisa aqui com o Diadema. E eu trouxe esse convidado mais uma vez, especialmente para testar esse goleiro do Sub-15, né? Você tá lá no Guarani, certo? Tô lá no Sub-15 do Guarani. Júlio César, que tem um canal também, que é Embaixo das Traves. Se inscreve aí no canal Embaixo das Traves. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve também no canal de um canal e eu vou no desafio da hora com ele aqui agora aqui, que é o seguinte, mano, vou te desafiar em vários aspectos. Pênalti, quebrada, que você vai quebrar a bola, vou dominar e vou chutar no gol de novo. Cruzamento, os caras vão cruzar para mim e eu vou chutar em você. Ou seja, uma série de opções para que a gente faça esse teste entre o batedor e o goleiro. Ok? Ok. Topa? Topa. Então, vamos meter em marcha. Vamos ver quem ganha. Então fechado. Vambora! Então o desafio é muito simples, é uma série de... Vamos lá, vamos fazer com você o seguinte. Pênalti, cruzamento, bola parada. E reposição. São cinco etapas, dois chutes. Se ele pegar, um ponto para ele. Se eu fizer o gol, um ponto para mim. Bola para fora, chute nulo, volta. Ok? Fechado? Fechado. Vamos começar com a bola parada. Primeira! Começamos bem o desafio, senhoras e senhores. Chama! Chama! Boa! Chama! O menininho acho que está sobre pressão. Dois chutes, primeira rodada já venci, certo? Quero a bola parada. Agora vamos na reposição. Mandou, domino, quebra no gol. Beleza. Pode ir? Pode. Errou! Rola fora, chute nulo. Dominou. Chute fora, chute nulo. Quebrou. Juca dominou. Colocada. Nossa senhora, bicho. O que é isso? Fateadinha boa, hein, Julião? Manda. Segunda. Quebrou. Dominou. E... Errou! Vamos em cima. Tentei tirar a driblando ainda, hein. Tá bom. Um a um. Vamos para a melhor de três. Opa! Errou! Essa se eu pego na V, hein. Ih, Julio. Ih, Julio. Não deu pra você, Julio. Não deu! Não deu! Tô impossível. Dois desafios, duas vitórias, dois a zero, do melhor de três. Se eu vencer essa, já era, hein. Pênalti agora. Que isso, hein, Julião? Não dá, pai. Pênalti não dá. Pênalti é faculdade, estudei, fiz prova, porra, passei de ano. Pênalti não é loteria, pênalti é competência. Ah, acabei com ele. Acabei com a história do goleiro. Julio, três desafios, três para seguida, três rodadas. Foi bem demais. Foi excelente. Não foi bem não, foi excelente. Mas tem mais duas, aí eu vou te dar mais um boi, vai. Se você conseguir vencer as próximas duas, a gente faz uma terceira. Beleza. Fechou? Fechou. Chute de, agora cruzamento e bater de primeira. Nosso coadjuvante, atleta, vitorioso, Filipinho, vai cruzar a bola para que eu possa chutar no gol para o Julio César. Obrigado. Prazer, sua cama. Cruza a bola para mim lá, Felipe. Um pé só, hein. Aí, de primeiro, hein. Errou! Bola fora não conta como lance, tá? Bola fora é nulo. Feito de pé, pai. Nossa! Boa defesa, Julião. Julião tá vivo na competição, Julião tá vivo. Errou! Venceu a quarta rodada, então, três a um. Teoricamente, seria o último desafio, que é o quinto, que é o Filipinho Cruz, eu domino e bato. Só como já tá três a um, ele acabou de vencer o segundo. O primeiro. Se ele vencer o segundo, eu vou dar uma pós-chance pra ele, vou dar mais uma oportunidade nos pênaltis, porque também, porra, não posso ajudar tanto, pra ver se ele consegue empatar. Se não, Gil Canário é decretado vencedor do desafio contra esse goleiro do sub-15 do Guarani. Então, vamos pra cima. Felipe, capricha porque eu quero ganhar dele. Manda no alto, eu vou dominar e dá ali no gol. Boa, Felipe. Nossa, Felipe. Toma! Meu Deus do céu, isso. O que foi isso? Nossa! Desculpa, mas essa foi uma bola incrível. Julio, se eu fizer, acaba, tá? Se você pegar, tem chance ainda. De primeira. Nossa! Ainda bem que tem uma rede, se não é na lua. Boa, Felipe. Dominou no peito. Tchau! Nossa! Boleiro! Vai, Felipe, capricha. Capricha, Felipe. Nossa, que bola. Ó, dominou. Fila da mãe de mão trocada, mano. Pelo as duas vitórias na rodada. Então, conseguiu empatar. Vamos pro desafio de pênaltis final, que eu tô dando uma oportunidade pra ele. Mas agora nos pênaltis, não tem ideia. É pênalti, é jucanália. Acompanha aí. Decisão final. Cinco pênaltis. A série melhor de cinco. Só vale a defesa, tá? Ou não, pode valer. Chute fora, trave, normal. Pênalti é pênalti, normal. Decisão. Certo? Tô dando oportunidade, foi goleiro de sub-15. Mas vou vencer. Ai, que pena. Mano, eu acho tão engraçado quando o goleiro pega na bola, mas ela entra e ele fica muito bravo, muito bravo, muito bravo. Quase, Julinho. 1x0 na série de cinco. Vou reto pra você ficar preocupado, tá? Aqui, ó. Toma, Julinho. Na trave. Isso eu peguei. Esse? Pegou não. Pegou não. Esse não tem como. Sabe o que não tem como? Esse é indefensável, ó. Indefensável. 2x1. É o quarto pênalti. Eu vou bater de letra. Porque se eu fizer, acaba. Como eu sou canhoto, vamos testar direitinho do guerreiro. Goleiro do sub-15. Juvenil. Futuro goleiro da seleção brasileira, se Deus quiser. Tá de frente com o Profi, né? De frente com o Jucanália. Se eu fizer, acaba. Eu venho. E boto. Meu Deus do céu. Que pecado, Felipe. Dileta. Maravilhosa. No ângulo. Maravilhosa. Dois a dois. Eu gosto de emoção, né, galera? Eu gosto de emoção. Deixa no seu comentário aí. O que você tá achando dos vídeos? O que vocês acham desses desafios? E dos pênaltis que eu bato de maneira irreverente. Como, por exemplo, agora é o último pênalti. Se eu fizer, eu ganho. Se eu perder, juro César ganha. Então, vamos para o último pênalti. O último e decisivo pênalti. Final de desafio. Sem olhar, prefiro ver o replay. Quero que essas imagens rode o Brasil, o mundo. Principalmente Paulínia. Alô, Paulínia. Em breve estarei aí para uma revanche com esse goleiro que vai treinar muito. Vai poder enfrentar mais uma vez o Jucanália. Quero fazer uma visita no teu canal, na tua quebrada. Marcado? Marcado. Então, fechado. É um prazer te conhecer. Muito obrigado por participar do meu vídeo. Satisfação. Se inscreve no canal embaixo das traves. Se inscreve também no Instagram dele. O link vai estar aqui na descrição. Amassei um goleiro do Sub-15 do Guarani. Assim como gravei com o coach. Com o maior respeito, venci o coach. Então, você quer mais vídeos aí em Campinas? Quer vídeo aí no ginásio, no CT do Guarani? Quer mais vídeos com a galera do Sub-15? Faz o seguinte. Reúne a sua galera lá. Beleza. Reúne os jogadores. Como que vão? Escolhe os jogadores. Depois aí, vamos fazer um desafio em Campinas. Beleza. Quer um desafio em Campinas contra o Sub-15 do Guarani? Goleiro e jogadores? Deixa no comentário aqui. Vamos bater recorde de comentário. Se atingir mais de 100 comentários falando que querem esse desafio, lá eu estarei. Então, treina, tá? Beleza. Vamos que vamos. Hoje não deu. Tamo junto. Mas agora eu quero a revanche lá em casa. Vamos só aguardar, pai. Porque desafio de pênalti é com quem? Fala. No canalha. Nunca desafio o coach. E no pênalti? Não tem como. Não dá, né, pai? Não dá. Pay, pay, pay.